Deus amado, tu és o único, ilimitado, que realizarás tudo o que prometeste. Olá querido amigo do Pão Diário, que bom que você está aí para acompanhar a nossa mensagem de encorajamento e esperança do dia. Hoje vou ler o texto de Sheridan Voice com o título Ilimitado. Lá estou eu, sentado na praça de alimentação do shopping, meu corpo tenso e meu estômago embrulhado com os prazos finais de trabalho. Enquanto desembrulho meu hambúrguer e dou uma mordida, as pessoas correm ao meu redor, preocupadas com suas tarefas. Como somos todos limitados, penso comigo mesmo, limitados em tempo, energia e capacidade. Penso em escrever uma nova lista de tarefas e priorizar as urgentes. Mas quando pego uma caneta, outro pensamento vem à mente. Um sobre aquele que é infinito e ilimitado, que realiza tudo o que ele deseja, sem esforço. Esse Deus, diz o profeta, pode segurar os oceanos nas mãos e juntar o pó da terra em uma cesta, de acordo com Isaías capítulo 40, versículo 12. Dá nome às estrelas e as direciona. Conhece os governantes do mundo e supervisiona suas funções. Considera as ilhas meras partículas de poeira e as nações como gotas num balde. A quem vocês me compararão? Ele pergunta. O Senhor é o Deus eterno. Isaías responde. Ele nunca perde as forças, nem se cansa. Estresse e tensão nunca são bons para nós, mas hoje em dia eles nos dão uma poderosa lição. O Deus ilimitado não é como eu. Ele realiza tudo o que deseja. Termino meu hambúrguer e faço uma nova pausa. Silenciosamente, o adoro. Querido amigo, como depender da força ilimitada de Deus? Em meio aos seus afazeres e limitações, você consegue pausar para adorar o Deus infinito? Pense nisso. Eu sou Clarice Fogaça e essa foi a nossa mensagem do dia. Música 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 Legenda Adriana Zanotto